Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Bom, na par da manhã, vocês conferiram aí que eu já subi o vídeo, eu fui acionado para cobrir uma colisão de um Fiat Argo com um pote num loteamento na cidade de Confidência. E no retorno, né, estava voltando para cá, para editar a matéria e subir para vocês, a hora que eu cheguei no portal de Confidência, para pegar a esquerda, cortar ali tudo por dentro do bairro Santo Isabel, pessoal, eu vi algumas pessoas resgatando dois filhotes de cães, cães de porte médio, e como eu vi que era um fragrante de resgate, eu parei para registrar. Então vocês vão dar uma olhada nas imagens das pessoas chamando os cãezinhos e levando para dentro do carro. Aí eu fui conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês as imagens, e eu volto na sequência para a gente conversar sobre esse assunto, que é abandono de cães. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, e lá no finalzinho você dá o like ou deslike, fica à vontade. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Lá no bairro Santo Isabel, no portal de Inconfidentes, vai lá. Aí passando aqui para o Inconfidentes, aí eu vi algumas pessoas resgatando os cães aqui. São dois cães, provavelmente filhotes, com uma certa idade, uns 5, 6 meses, porte médio. Aí o pessoal está acalmando os cães, eles são machos. Vem embora, filha. Ajudicação. Beijo! Vai ter que levar no colo. É o pessoal de Confidentes, vou falar com elas aqui sobre isso. Primeiro vamos lá. Seu nome que eu vou pôr no vídeo. Meu nome é Savannah, a gente veio resgatar dois cachorros que foram abandonados aqui. E você é um protetor independente, correto? Sim. Qual que é a história dos cachorros? Você estava falando para mim da história deles antes, né? Que eles estavam sendo atendidos. Não, esses cachorros, eles deram cria e eles foram, na verdade, doados, mas as pessoas não vieram buscar. E o dono dos cachorros, ele não tinha onde deixar esses cachorros. Aí ele deixou na casa do amigo e a gente, ali os vizinhos, iam ajudando a cuidar. Só que eles sumiram. Nós não sabemos se eles vieram seguindo alguém e ficou, se alguém passou lá e pegou e ficou no carro e deixou aqui. Aí agora a gente achou e está sendo... Resgatado. Está levando para ser doado, é? Tá, bom, vamos lá. Bom, eles foram resgatados agora, vão ser cuidados, vocês vão colocar para a doação. Como que a pessoa faz se quiser adotar um dos dois? Não, já está doado. Ah, já estão doados? Já. Então eles já têm para onde ir? Já estão com as pessoas que doaram, que fizeram o resgate, vão ficar com eles. É. Então está aí, gente. Mais uma história de abandono para dizer saber se um final feliz aqui em Confidência. Ok. Então está. Até esse vídeo eu ia pôr as meninas para fora, né? Antes de fazer, aí eu pensei, nada mais justo que elas participem, né? Para quem não conhece, essa aqui, a pretinha, é a Priscila. Tem título de campeã brasileira, de pelo longo, Tequel. Essa é a Jade, também tem título de campeã brasileira, pelo longo. Essas duas dormem aqui dentro, então a situação do meu sofá, graças a elas aqui, e mais umas duas ou três que viram e mexem aqui dentro. Vamos lá. O que acontece? Vocês viram nas imagens que a Savana e mais algumas pessoas estavam fazendo o resgate de dois filhotes, logo na entrada do bairro Santa Isabel, de quem vende Confidentes para Ouro Fino, entra à esquerda ali, tem uma parte aberta, um terrenão grande, né? E esses dois cães estavam lá. E na conversa, elas me falaram, as mulheres que estavam lá, que esses cães já estavam alguns dias ali e estavam com muita fome, tanto que elas levaram a ração e rapidamente eles vieram, mas estavam bem assustados. E a informação que a Savana passou, que eles nasceram na casa de uma pessoa e esses cães já estavam doados para aquela pessoa que estava no carro com ela. Porém, os cães sumiram. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se alguém foi lá e soltou, se foi uma pessoa conhecida, se foi alguém desconhecido, o resultado é o seguinte, os cães não estavam onde deveriam estar, e estavam abandonados num terreno baldio. Agora, venha entender o seguinte, será que fugiram? Vieram forandando e acabaram ali? Bom, para vocês verem que o abandono, ele não acontece somente em Ouro Fino. Acontece em Ouro Fino, em Confidentes, em Jacutinga, em Monte Sião, em Pouso Alegre, Borda na Mata, acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro. As pessoas ainda não se conscientizaram que esse bichinho aqui, eles dependem da gente, eles não vivem mais na natureza como eles viviam antigamente. Alguns conseguem sobreviver nas ruas de uma certa maneira, mas a rua, ela cobra um preço muito alto do animal que está abandonado, está perambulando. Eles, geralmente, estão muito magros, estão muito judeados, eles estão com parasitas internos e externos, e, invariavelmente, a grande parte acaba atropelada, morta de alguma maneira, por algum motivo, se não é atropelada de fome, muitas vezes, ou porque comeu alguma coisa que não poderia comer, ou porque pegou uma doença que se tivesse sob os cuidados de um de nós, nós humanos, não teria morrido. Bom, é isso. Essa foi um fragrante, né, da vida real, passando pela rua, e passando ali, pelo caminho que eu costumo fazer, e eu vejo as pessoas resgatando, né. A moça, ela se apresentou como Savannah, não tenho o nome completo dela, vou ver se eu consigo descobrir para vocês aí. Ela estava acompanhada de outras pessoas, tinha um rapazinho também, um mocinho, né, um adolescente com elas, ajudando no resgate, e a informação é que esses dois filhotes serão muito bem cuidados daqui para frente. Bom, é isso. Vou pedir agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar, compartilhar muito, essa aí para as pessoas verem que tem gente boa no mundo ainda, tá? E dá o seu like aí. Até a próxima. Valeu! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.